Olá, pibolhos! Tudo bom com vocês? Tia Gisele está trazendo hoje uma experiência, tá? O que vamos precisar para essa experiência? Milho de pipoca. Não pode ser aquele que já vem dentro do saquinho pronto já. Um copo com uma boa quantidade de água. Um pouco de vinagre. E o bicarbonato. Vamos usar uma colher cheia. De sopa de bicarbonato, tá? Vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos misturar o milho. No copo de água. Vamos colocar o bicarbonato. Então o bicarbonato, ele vai... Entrar aqui. E agora vamos colocar o vinagre, hein? Olha, vai levar alguns minutinhos. Se vocês olharem, ó... O milho vai começar a dançar. Ele vai subir e descer. Subir e descer. Subir e descer. Vou colocar mais vinagre. Sabe por quê? O vinagre junto com o bicarbonato, ele cria essas bolinhas que envolvem todo o milho. Aí eles vão começar a subir e descer conforme as bolinhas vão estourando, ó. Eles sobem e descem. Parece até que estão descendo, dançando, ó. Pula a fogueira, ó. Pula, pula a pipoquinha. Pula, pula sem parar. E eles vão ficar, ó, subindo e descendo, subindo e descendo, conforme as bolinhas. Ó. Quero ver a de vocês, hein? Pula, 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 pula